No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o país, eu sou Ellen Bernardes e começa agora mais um Bom Dia Ministro Este programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje com a gente aqui no estúdio, o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo Seja muito bem-vindo, Ministro Bom dia, bom dia Ellen, bom dia aos ouvintes e aos tele-ouvintes O Ministro do Esporte vai conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão Aldo Rebelo vai falar sobre os investimentos do governo na preparação dos atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres que já começam na semana que vem Já temos uma primeira rádio na linha, quem vai conversar com a gente é o Luiz Carlos Quartorolo da rádio Jovem Pan AM de São Paulo Bom dia Luiz Carlos Bom dia Ellen, bom dia a todo o Brasil, bom dia Ministro Aldo Rebelo Obrigado pelo convite, pela participação Aqui de São Paulo, Ministro É claro que o senhor vai falar muito sobre o Olimpíada Eu gostaria de saber também suas expectativas aí Quem sabe medalhas para o Brasil em maior número que nas últimas Olimpíadas O esporte nacional precisa disso e a gente tosse também Mas eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho das suas últimas impressões A respeito do que foi decidido pelo Tribunal da Suíça Dizendo que João Avelange e Ricardo Teixeira se envolveram em suborno com a ISL no início dos anos 90 Essa pergunta é feita ao senhor porque eu me lembro que o senhor foi o condutor da CPI Nike-CBS Que revelou tanta coisa na época e que muita gente não deu importância E essas coisas vêm à tona agora através de um tribunal internacional também Qual a sua impressão, é claro, sobre o Olimpíada também E se o senhor ficou surpreso com tudo isso que veio à tona há poucos dias Bom dia Luiz Carlos, bom dia os ouvintes Uma alegria ouvi-lo aqui Eu creio que quem leu o relatório da CPI Inclusive a citação no relatório desse episódio relacionado com a ISL Que era empresa ligada à FIFA na área de promoção e divulgação Não pode ter surpresa Agora, naturalmente, o tribunal suíço teve muito mais tempo para investigar E meios que a CPI não teve Nós fizemos essa investigação a partir do Brasil com os indícios de que dispunhamos E vejo que se o tribunal chegou a esse nível de investigação e de comprovação É a demonstração de que a CPI na época estava no caminho certo Mais uma pergunta, Luiz Quartarolo Eu queria saber a respeito da Olimpíada A gente fala muito de futebol, que é um país futeboleiro Me desculpe a expressão que não existe Talvez a língua portuguesa E talvez existir no futuro Mas a gente fica muito atento a outros esportes Aqueles que mais ganham medalhas Casas do judô, vôlei de praia, vôlei E outros esportes menos votados que só aparecem em anos de Olimpíada Até porque o COBE só aparece também nessa hora E gostaria que o senhor também falasse a respeito dessa longevidade Dos dirigentes nas entidades brasileiras Carlos Arthur Nuzman O Ricardo Teixeira e o João Avelã já citados Ficaram 41 anos à frente da CBF, da CBD Como se mudar isso e como se tornar um país olímpico, ministro? Eu acho, Luiz Carlos, que um dos desafios do esporte no Brasil Não digo apenas do futebol, mas dos esportes olímpicos Dos esportes de alto rendimento É a busca da modernização, da democratização E de uma gestão e de uma gestão mais aberta Nas entidades ligadas ao esporte Eu creio que sem esse esforço E sem tomarmos como desafio Construir entre as heranças das Olimpíadas e da Copa do Mundo A modernização na gestão e a democratização dessas instituições Eu creio que não faz sentido a perpetuação de dirigentes Não faz sentido, principalmente nos clubes de futebol A gestão amadora que gera prejuízo e desvalorização das marcas dos clubes E o Ministério do Esporte está fazendo todo o esforço Onde encontrar uma brecha Nós vamos buscar esse caminho De democratizar todas as entidades As federações, confederações Que organizam o esporte no Brasil Ministro, vamos agora então a Maceió, Alagoas Com a Rádio Gazeta 1260 AM E a pergunta é de Rogério Costa Bom dia Rogério Bom dia Helen, bom dia aos ouvintes de toda a rede Bom dia Ministro Conterrâneo Aldo Rebeiro Um abraço para os seus conterrâneos alagoanos Nas últimas Olimpíadas em Pequim O Brasil ficou no 23º lugar no quadro de medalhas Em Atenas 2004 O Brasil ficou no 16º lugar no quadro A meta do COBE é tornar o Brasil um país Entre os 20 maiores ganhadores de medalhas agora em Londres E entre os 10 maiores no Rio de Janeiro em 2016 O Ministério do Esporte tem investido no desporto Também dentro dessa meta Com esse planejamento Bom dia Rogério, bom dia Alagoas Saudades de Maceió, saudades de Alagoas Um abraço E o Ministério do Esporte O Governo Federal tem participado do esforço de promoção Do esporte, principalmente do esporte de alto rendimento no Brasil Com recursos da Lei Aguinaldo Piva Com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte Recursos de programas como o Bolsa Atleta E logo, logo com o Bolsa Técnico Nós temos partilhado com o Comitê Olímpico E com outras instituições como Forças Armadas Ministério da Educação Do planejamento do futuro Não apenas do esporte educacional Do esporte de lazer, de inclusão social Do alto rendimento e também do plano medalhas Nós achamos que é razoável Que o Brasil busque agora 15 ou 20 medalhas Nas Olimpíadas de Londres E que o Brasil busque também uma posição Para 2016 compatível com a sua condição de país sede Nós queremos o Brasil fazendo bem as Olimpíadas Na organização, mas também queremos o Brasil bem No quadro de medalhas de 2016 E os recursos o governo federal tem empenhado A presidente Dilma tem dado orientação E autoridade ao Ministério do Esporte Para que planeje a nossa participação Nas Olimpíadas de 2016 A altura das expectativas do país E nós estamos fazendo junto às entidades As instituições que organizam o esporte Todo o esforço para que o Brasil se situe De fato, na condição Não apenas de sexta economia do mundo De um país que moderniza as suas relações sociais E que precisa também valorizar o esporte Como educação e como alto rendimento Você tem outra pergunta, Rogério? Sim, ela tem assim Naturalmente, ministro, com o investimento Que está sendo feito hoje pelo governo federal O investimento estatal Superando o investimento da iniciativa privada No esporte de alto rendimento É possível alcançar esse objetivo Sem haver, sem existir um equilíbrio nessa balança Ou seja, nos grandes países Nas grandes potências do mundo Quem investe mais no esporte é a iniciativa privada E não o investimento estatal Como o Brasil chegará a essa meta Sem um equilíbrio nessa balança? Eu acho que é preciso investigar melhor a estatística, Rogério Porque não é apenas o setor privado que investe Por exemplo, eu estive na Inglaterra Agora E o maior investimento na preparação dos atletas Para os Jogos Olímpicos de Londres É o investimento do Estado Ou seja, do governo britânico E no Brasil Nós temos feito esforço Para que empresas não apenas estatais Como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios Mas também grupos privados Participem pela lei de incentivo Da promoção do esporte Temos conseguido alguns êxitos Já incorporamos pela lei de incentivo Da renúncia fiscal Mais de 400 milhões de reais Do setor privado À prática do esporte E nós temos otimismo Com a divulgação dessa possibilidade Desse programa Com a valorização das empresas Porque o esporte Dá um retorno de promoção Muito importante para as empresas Eu creio que nós vamos ampliar Não apenas a participação do Estado Do governo Mas também a participação do setor privado E esse equilíbrio a que você se refere É de fato muito importante Este é o programa Bom dia, ministro Nós recebemos no nosso programa hoje O ministro do esporte Aldo Rebelo Lembrando a você que nos acompanha De que o áudio e a transcrição Desta entrevista Estarão disponíveis daqui a pouquinho No site da EBC Serviços Anote o endereço www.ebccervicos Tudojunto.ebc.com.br Continuando o nosso giro, ministro Vamos então a Porto Alegre No Rio Grande do Sul Com a Rádio Bandeirantes AM A pergunta é de Matheus Ferraz Bom dia, Matheus Bom dia, Ellen Bom dia, ministro Nós estamos aqui na torcida Pelos nossos atletas Em especial aos conterrâneos gaúchos Nas Olimpíadas Mas quero usar a capital E também a próxima Copa do Mundo Aqui no Brasil Como pano de fundo da minha pergunta Porque aqui em Porto Alegre Nós estamos vivendo uma situação Interessante em relação A telefonia celular O PROCON da capital Através de uma ação Do PROCON da capital As quatro operadoras Que atendem a região Foram impedidas De vender novas linhas Devido a deficiência No serviço prestado Tanto de telefonia Quanto de internet móvel E nós sabemos que uma Das exigências da FIFA Para a cidade-sede Da Copa do Mundo É a tecnologia 4G Para internet E isso ainda não é uma realidade Aqui na capital Em praticamente todo o território E pode não ser uma realidade Em 2014 Como que o governo Se posiciona Frente a essa exigência Da FIFA Ainda mais Ainda mais trazendo O caso de Porto Alegre Que enfrenta Essa proibição De venda De novas linhas De telefonia celular Eu não acompanhei A decisão do PROCON Mas acompanho diariamente O abuso Das companhias telefônicas Em relação Aos usuários E de fato Aqui em Brasília Que eu uso mais O celular E em São Paulo É difícil Nos horários de pico Você conseguir falar Mais do que 30 segundos Ou um minuto No celular Então eu acho Que qualquer providência Dos órgãos de fiscalização E controle Sobre as empresas E os abusos Que elas cometem Eu acho que protege O interesse do consumidor E quem sabe Obrigue as empresas A adotar providências Para melhorar E tornar mais eficaz O seu serviço A outra questão Nós vamos ter sim Banda larga e 4G Antes de 2014 Em todas as 12 capitais Em todos os 12 estados Que se adiarão Se adiarão A Copa do Mundo Nós vamos ter também Para a Copa do Mundo Segurança Eu não digo que Total e abertura Absoluta Mas próximo de 100% Para a transmissão De imagens Ou seja Não teremos o risco De hoje Como nós temos Aqui em Brasília Eu vejo No meio da transmissão Do jogo Muitas vezes Começa a chuviscar A imagem começa A ficar com problema Isso nós não teremos E tanto a FIFA Tem razão Quanto o consumidor O cidadão tem razão Ele paga por um serviço No caso de telefonia Ou mesmo no caso De transmissão De imagens E ele precisa receber Um serviço Compatível Com a capacidade Da tecnologia Disponível E o governo Vai fazer o esforço Para que Não apenas Na Copa do Mundo Mas se possível Antes dela O cidadão brasileiro Tenha Acesso A serviço De melhor qualidade Naquilo que depende Do governo Porque também Uma parte Depende Do setor Privado Investir E acho Que há também Esse compromisso Matheus Ferraz Você tem outra pergunta? Apenas mais uma Ellen No mesmo sentido Ministro O senhor acha Que vai ser preciso Mexer na legislação De alguma Da cidade Por exemplo Porto Alegre Tem uma limitação Que exige Que as antenas De telefonia Tenham uma distância Mínima de 500 metros E para a tecnologia 4G Essa distância Seria de 300 metros Em torno de 300 metros O senhor acha Que a legislação Terá que ser mudada? Já existe algum estudo Do ministério Em relação a isso? Não O estudo está Sendo conduzido Pelo Ministério Das comunicações Mas acho Que todas As providências Necessárias No plano nacional E no Dos estados Dos outros Entres federativos Estão sendo Adotadas Para que nós Tenhamos Uma parte Até para a Copa Das Confederações Já Uma Grande Alteração E Melhoria No sistema De telecomunicações Do nosso país Vamos então Para Linhares No Espírito Santo Com a Rádio Globo Linhares E a pergunta É de Eduardo Alencar Bom dia Eduardo Bom dia Ellen Bom dia também Ao ministro Aldo Rebelo Bom dia a todas as pessoas Que estão nos assistindo E nos ouvindo também Ministro A minha pergunta Ela vai ser em relação Mesmo aos esportes As Olimpíadas Que o Brasil vai realizar Em 2016 A questão É que nós sabemos Que o Brasil É um país Gigante É um país De proporções continentais Mesmo E nós temos Grandes talentos Espalhados por esse país Porém Infelizmente Nós não temos A estrutura Adequada Para que esses atletas Possam desenvolver O seu trabalho Da melhor maneira possível Desenvolver o seu treinamento E então A minha pergunta É a seguinte Eu gostaria de saber Se o governo federal Através do Ministério Dos esportes Tem também Uma parceria Com os estados E municípios Para que possam Ser construídos Tem planejamento Para a construção De centros De treinamentos Para que os atletas De alto rendimento Possam se dedicar Claro é importante Também Ressaltar Que tem o Bolsa Atleta Que também é importante Mas a estrutura É necessária Então gostaria de saber Se o governo Tem esse planejamento Para que tenham Centros de treinamento De alto rendimento Mesmo espalhados Pelo país Ou um centro Um grande centro Nacional Para esses atletas Nós temos Não apenas Os centros De treinamento Como temos Também Como já disse aqui O Bolsa Técnico Ou seja Não basta Que haja Uma Bolsa Para o atleta O atleta Para o seu pleno desenvolvimento Precisa De uma equipe Multidisciplinar Que envolva O técnico O fisioterapeuta Nutricionista Psicólogo E isso A presidente Dilma Já autorizou A criação Pelo ministério Dessa Outra forma De assistência Ao atleta Melhorar As instalações Os equipamentos Também Usados Pelas atletas E pelos atletas No seu treinamento Porque muitas vezes Ele vai para uma competição E encontra Na competição O equipamento Que ele não conheceu Na fase de treinamento Então Nós temos que ter Nos centros De alto rendimento As instalações E os equipamentos Compatíveis Com os equipamentos Usados Nas competições E temos também O plano de nacionalização Das olimpíadas Ou seja Todo o estado brasileiro De Roraima Lá de Boa Vista Ao Rio Grande do Sul Todo o estado Terá Não apenas Um equipamento De alto rendimento Mas também Uma herança Naquele estado Que dê ao estado Também Ganhos Com a realização Das olimpíadas No Brasil Então Esse é o plano De nacionalização Das olimpíadas Que o governo federal Já está Executando E que levará Para todo o país Eduardo Alencar Você tem outra pergunta? Não, Helen Por hoje era só isso Mesmo quero agradecer Ao ministro Pela resposta E também agradeço Pela participação Nós agradecemos Então a participação Do Eduardo Alencar Da Rádio Globo Linhares De Linhares No Espírito Santo Agora sim Vamos para Salvador Com a Rádio Excélsior AM Conversar com Edson Santarini Bom dia, Edson Bom dia, Helen Está me ouvindo bem? Sim, agora sim Pode fazer a sua pergunta Bom dia, Helen Bom dia, ministro Bom dia Bom dia a todos Eu não faria uma pergunta E sim um questionamento Ministro A impressão que a gente dá É que talvez Para o poder público Seja mais fácil Disponibilizar O dinheiro O patrocínio individual Para esses atletas De que na verdade Incentivar as escolas As universidades A criarem uma estrutura Para que atletas Sejam revelados Não só nos esportes coletivos Que são Eu diria Mais propício A ter A uma organização Porque Nós somos Vamos dizer Assim, é o suficiente De alguns deles A exemplo Do vôlei Do basquete E do próprio futebol Mas a nossa preocupação Com aqueles Aqueles esportes Que depende Da força Depende do treinamento Depende do acompanhamento técnico Que são os atletas Eu diria Individuais Como é que o governo Pretende fazer Para que Haja um incentivo Para esses atletas Visando As Olimpíadas De 2016 Na tentativa Talvez Via Escolas Universidades Ou centros De preparação esportiva Qual o planejamento Projeto do governo Nesse sentido Nisso Não sei se ficou claro O meu questionamento Ficou muito claro Edson Vamos dizer Da seguinte forma Nós temos No sistema nacional De esporte Nós temos O esporte educacional Que é a base de tudo Ou seja A base é a escola Às vezes as pessoas Procuram diferença Entre o sistema De formação De atletas De alto rendimento Em Cuba E nos Estados Unidos Eles têm Muito mais semelhança Do que nós imaginamos Todos Ou seja Ambos Têm como base A escola Nos Estados Unidos É a escola Em Cuba É a escola Na Rússia É a escola Na França É a escola E o nosso também Haverá de ser a escola Nós não temos como reinventar A origem Da democratização Da prática do esporte A não ser pela escola Aí nós temos o esporte De inclusão social O esporte de lazer O esporte de entretenimento E o esporte de alto rendimento E de onde é que surge O esporte de alto rendimento Geralmente surge da escola É na escola Que você descobre Mesmo o professor De educação física Que não é o especialista Em determinada modalidade Ele começa a ver a potencialidade Da criança Do adolescente Então a escola É a base de tudo Depois da escola Quando o atleta Se encaminha Para o alto rendimento Para se tornar Um atleta De competição internacional Daí passa a merecer Cuidados especiais A fisioterapia O treinamento A assistência Que se dá As viagens E isso tudo Tem que ser integrado Nós não podemos Excluir uma coisa Em benefício da outra Dizer não Nós não vamos Ajudar o alto rendimento Porque o principal É a escola Então não vamos Ajudar a escola Porque o principal É o alto rendimento Nós temos que combinar Na excelência O esporte Da base O esporte Educacional Como parte Do esforço Também Do surgimento Dos atletas De alto rendimento Edson Santarini Você tem outra pergunta? Uma próxima oportunidade Satisfeito Um grande abraço Obrigado pela atenção Um abraço E um bom dia Nós que agradecemos A participação Da rádio Excélsior AM De Salvador Na Bahia Obrigada Edson Santarini Vamos então Para Tubarão Em Santa Catarina Conversar com a Rádio Santa Catarina A pergunta é de Eduardo Ventura Bom dia Eduardo Bom dia Ellen Bernardo Bom dia ao ministro Aldo Rebeiro Um prazer estar conversando Mais uma vez Participante Do Bom Dia Ministro Ministro Aldo Rebeiro Nós teremos aí Três grandes competições Nos próximos anos Copa das Confederações Copa do Mundo Jogos Olímpicos E depois Jogos Paralímpicos Nós estamos preparados Para receber Esse mundo Que vai ter a sua atenção No Brasil Qual vai ser o impacto Financeiro E principalmente O impacto social Nessas atividades No nosso país Bom dia Edson Nós temos a Copa do Mundo Não apenas E a Olimpíada Como os dois maiores Eventos esportivos Do planeta Aliás Mais do que eventos esportivos São os dois acontecimentos Mais esperados Mais acompanhados Mais assistidos Mas além de eventos esportivos Copa do Mundo E Olimpíadas São também Duas grandes oportunidades Que se abrem Para os países Que acolhem esses eventos Foi a partir das Olimpíadas Que Barcelona Tornou-se um destino Turístico importante Mudou o perfil A fisionomia Da cidade Não apenas Como destino turístico Mas também Cultural E até esportivo A China também Fez da mesma forma Londres agora Está trabalhando Com essa imagem A Alemanha Trabalhou com isso Quando fez a Copa do Mundo A África do Sul também No Brasil Já gerou Mais de trezentos mil Empregos Por conta da Copa do Mundo Até dois mil e quatorze Mais de trezentos mil Novos empregos Serão gerados O produto interno bruto A economia brasileira Sofrerá até dois mil e dezenove Acréscimos anuais Por conta Da Copa do Mundo As Olimpíadas do Brasil Já arrecadaram Mais em patrocínio Do que as Olimpíadas de Londres Embora a nossa Ainda vá ocorrer Daqui a mais De quatro anos Possibilidades na ciência Na tecnologia No desenvolvimento Da nossa engenharia De construção civil Da nossa engenharia ambiental Nós criamos modelos De sustentabilidade De uso de energia alternativa De energia solar Arranjos De gestão Dessa energia alternativa Como é um caso exemplar Do Paraná Lá do Clube Atlético Paranaense Que vai ter energia de graça O governo Ainda vai Aproveitar o excedente Num grande arranjo Feito lá Entre o Atlético E a Copel Então eu acho que A Copa do Mundo Nos abre Grandes horizontes E cabe ao Brasil Em primeiro lugar Na minha opinião Ganhar a Copa De dois mil e quatorze Tá certo Porque vamos jogar em casa Uma coisa de cada vez Né ministro Exatamente E fazer uma Copa do Mundo A altura da expectativa do mundo Porque nós somos o único país Que participou de todas as Copas Somos o único país A ganhar Cinco Copas do Mundo Temos o maior jogador da história Temos o maior artilheiro das Copas Já fizemos uma Copa do Mundo no Brasil Quando a Europa Em crise Essa não é a primeira Nem a única crise da Europa A Europa nos anos 50 Eu vivia também Uma crise muito grave Devastada pela guerra Não tinha meios Para organizar uma Copa do Mundo Os países sul-americanos E a Argentina Emprestava dinheiro Para a França Por exemplo Para a Espanha E o Brasil teve que fazer Uma Copa do Mundo aqui Fez o Maracanã em dois anos E fizemos uma Copa do Mundo exemplar Não foi melhor Porque no fim Perdemos para o Uruguai Mas nós vamos fazer sim Uma grande Copa do Mundo Eduardo Ventura Você tem outra pergunta? Tenho sim Puxando agora um pouco Para o nosso estado de Santa Catarina Qual vai ser a política de investimento Ministro Nos próximos cinco anos Seis anos Para que o estado também possa compartilhar Com todo o nosso país Nós temos para Santa Catarina Planos grandiosos Santa Catarina Já tem condições Hoje de ser uma referência Olímpica importante Porque tem tanto Nas suas grandes cidades Como média cidades Já uma certa infraestrutura Esportiva Centros olímpicos importantes O governo federal Vai investir ainda mais Para capacitar Santa Catarina Não apenas a criar Atletas de alto rendimento Mas a acolher também Delegações para as Olimpíadas de 2016 Santa Catarina certamente Vai acolher delegações em 2016 Estamos trabalhando Para que Santa Catarina Também possa ser centro de treinamento Para a Copa de 2014 Estive com o governador Colombo Em Florianópolis Estive com o prefeito Recebi delegações De outras cidades de Santa Catarina Então eu creio que Santa Catarina Que já nos deu Uma grande estrela do esporte nacional Que é o Guga Já deu Ana Moser Entre outros atletas Que tem uma presença marcante No Bolsa Atleta Santa Catarina Tem um papel importante Para o desenvolvimento Do esporte olímpico Do esporte de alto rendimento No Brasil E contará com apoio Com a ajuda Do governo federal Para isso Este é o programa Bom dia ministro Recebemos hoje o ministro do esporte Aldo Rebelo Vamos agora então para Manaus Estamos no Amazonas Rádio CBN de Manaus A pergunta é de Samara Souza Bom dia Samara Bom dia Helen Bom dia ao ministro Aldo Rebelo Ministro Há uma gama de obras Sendo construídas Por conta dessas competições Internacionais Que vão acontecer Aí nos próximos anos Em todo o Brasil E há uma preocupação Também com esses gastos públicos Agora a minha pergunta Vai aqui para o futuro Há um programa Junto aos estados Junto aos municípios Para que essas obras Não fiquem abandonadas E que haja realmente Esporte Que haja incentivo Para que o esporte Realmente seja desenvolvido Nas cidades Principalmente Junto às comunidades Mais carentes Há projetos Já para o futuro Visando isso? Bom dia Samara Bom dia aos ouvintes Da nossa querida Manaus E do nosso querido Amazonas Eu já visitei Várias vezes Aí o nosso estádio Aí em Manaus Visitei o centro olímpico De Manaus É um dos mais equipados Um dos mais belos Que eu conheço Não apenas no Brasil Mas em todo o mundo Acho que nós temos O governo federal O governo do estado E a prefeitura Nós temos que ter planos Mais ambiciosos Para esse centro olímpico Do Amazonas E de Manaus Não apenas como centro De treinamento Para as olimpíadas Mas também como centro De formação De atletas Do Amazonas E Manaus Tem uma vocação Importante O estado do Amazonas Classificou Representantes Para as olimpíadas Para as olimpíadas E apoiar Nós muito obrigada Continuando o nosso giro Vamos agora A Campo Grande No Mato Grosso do Sul Rádio Capital FM A pergunta é de Raul Ratier Bom dia Raul Alô bom dia Bom dia ministro Aldo Rebelo Um abraço Estamos aqui no Mato Grosso do Sul Olha ministro Eu queria saber Primeira pergunta Qual a expectativa Do Ministério Dos esportes Com relação ao rendimento Dos nossos atletas Nas olimpíadas Nós já estamos com a mão Na fechadura Para abrir Na nossa canceta Então Eu quero saber A expectativa Do Ministério Já que Eu já Fui presidente Da Federação de Boca Aqui no Mato Grosso Eu fui durante 14 anos Sofri 14 anos Eu tive que carregar Essa federação Nas costas E dividi Meu salário Com ela Durante 14 anos Então eu queria saber Também O que é Que o Ministério Dos esportes Pode fazer Com relação Ao esporte Amador No Brasil O esporte Amador Ele Aponta A base Do esporte Profissional Ou seja Se você não tiver Uma boa estrutura De estímulo De incentivo Para o esporte Amador Dificilmente Você terá O esporte Profissional A altura Daquilo que o país Necessita Nós Nós Também Temos Os nossos Olhos Voltados Para o Mato Grosso Do Sul E para Campo Grande Já Visitei Inclusive Estamos tomando providências Para recuperar O ginásio De esporte Que é um patrimônio Do Estado Temos Atletas do Mato Grosso Do Sul Que recebem Bolsa Atleta Do Governo Federal Classificados Classificados Para as Olimpíadas De Londres O que nos dá Muito orgulho O Mato Grosso Do Sul E Campo Grande Podem também Acolher Centros de treinamento De alto rendimento Não apenas Para as Olimpíadas De 2016 Como para o futuro E eu Imagino O que você Tenha passado Como dirigente Esportivo Numa fase Em que O apoio Do Estado Era quase zero Eu converso Com esse Companheiro aí Que foi campeão mundial E hoje é deputado O Popó Ele foi competir Nos Jogos Pan-Americanos Tendo que dormir Rodoviária Viajando De ônibus Porque não havia apoio Para os nossos atletas Hoje Felizmente Já há Um apoio Grande Do poder público Do governo E nós Temos que melhorar Ainda mais Esse apoio Essa assistência Esse estímulo E também O reconhecimento Do Estado E da sociedade Ao esforço Da nossa juventude Dos nossos adolescentes E dos nossos atletas Em dar uma boa referência Para o país Raul Hachê Da Rádio Capital FM De Campo Grande Você tem outra pergunta? Bom, eu gostaria De desejar aí A todos os atletas Do Brasil Que nós temos realmente Nas Olimpíadas Agora Vários atletas Aqui do Mato Grosso do Sul E eu gostaria De falar com o ministro Que aqui Em Campo Grande Na época Do governo Zéca do PT Ele tem Vários lugares Inclusive nós temos Aqui em Campo Grande Parques Que estão abandonados O governo do estado Passou pela prefeitura E a prefeitura Largou mão Nós temos aqui O Jaco da Luz Que é um grande parque Que é A CCT Tem até piscina Lá E ninguém usa Quem está usando lá Deve ter um sapo Né? Porque Ninguém deixa Usar Porque de repente Abandonaram Então a gente gostaria Inclusive Que o senhor Se preferisse Isso daí Porque isso aí Traz benefício Para os atletas Que estão conversando Que não tem como Não tem uma piscina Não tem uma piscina Não tem uma possa Vágua Para tomar banho Praticar a natação E nós temos piscinas Aqui olímpicas Paradas Nesses parques Né? Eu gostaria de pedir Pelo amor de Deus Ministro Dá uma olhadinha E pede para o prefeito Léo Sintrade Né? Dá uma atenção Especial Para esses parques Que estão abandonados E que foram construídos Com o nosso dinheiro Tá bom? Um abraço Esperamos Estamos torcendo Para os nossos atletas Nas olímpicas Já que O povo aqui do Brasil Só quer saber De libertar é de ouro E eu também Só quero saber De medalha de ouro Medalha de prata E de bronze Não dá, né? Vamos plantear As de ouro Um abraço Um bom dia Bom dia Um abraço, Raul Nós agradecemos A participação Da Rádio Capital FM Vamos agora A Belo Horizonte Vamos conversar Com os mineiros Ministro Rádio Itatiaia A pergunta É de Carlos Viana Bom dia, Carlos Bom dia Você, Elie Bom dia O ministro Rebelo Eu quero puxar Um pouquinho Aproveitando A dica do nosso colega De Mato Grosso do Sul E ele está certo Minha pergunta é essa Ministro O que é que estamos fazendo Aí para que as obras Da Copa Toda Todo investimento Do nosso país Em estádios Em recepção De estrangeiros Isso se torna Um legado Depois E que nós não tenhamos Como aconteceu Aqui no nosso Pan-Americano O desperdício Dessas verbas públicas Como aconteceu No governo Lula Ministro Nós temos que levar Em consideração Que os jogos Pan-americanos Realizados No governo Do presidente Lula O Brasil Teve um excelente desempenho Do ponto de vista Da organização Houve Naturalmente Atrasos Em algumas obras O que resultou Na elevação Dos custos E nós estamos Agora tentando Exatamente Evitar que isso Aconteça Porque Não é apenas Uma questão Do Brasil Mesmo agora Em Londres E mesmo em Pequim Também Nós tivemos Problemas Semelhantes As obras da Copa São Divididas Em duas categorias Uma Que são As de infraestrutura Esportiva Os estádios São as obras Essenciais Ou seja Sem estádio Não tem Copa do Mundo As outras obras Não são consideradas Pela FIFA Como obras Essenciais Para a Copa As obras De mobilidade Urbana Não são Exclusivamente Para a Copa do Mundo Essas obras Facilitarão A Copa do Mundo Mas são obras Para as cidades Para as comunidades Para a população Das nossas Doze metrópoles Que sediarão A Copa do Mundo Já é visível Aí em Belo Horizonte Já fui Várias vezes Não inaugurar Com o governador Anastasias Com o prefeito Márcio Lacerda Obras de mobilidade Urbana Em Belo Horizonte Que beneficiarão A Copa Mas que já estão Beneficiando A população De Belo Horizonte Você vê As obras Em curso As obras Do Mineirão O investimento Em infraestrutura Esportiva Na universidade No campus Da Universidade Federal De Minas Gerais Ou seja Esses dois eventos A Copa E as Olimpíadas Não produzirão Uma herança Benéfica Apenas Depois Da sua realização Já produzem Não apenas No esporte Propriamente Dito Que é A atividade De fim Mas já produzem Efeitos benéficos Também No tráfego E no conforto Da população De cada uma Das nossas cidades Carlos Viana Você tem Outra pergunta Desde o surgimento Desse plano Decenal De 2010 Para cá Avançamos Nós conseguimos Atingir os pontos Previstos Nessa determinação Do Brasil De se projetar Entre os 10 mais Isso Nós não alcançamos Imediatamente Após o planejamento O planejamento É muito meticuloso Muito detalhado Ninguém Chega a se tornar Potência Olímpica Do dia Para a noite Nós já alcançamos A excelência Em alguns esportes Nós já estamos Bem em vôleibol Retomamos E melhoramos O nosso basquete Já temos Um nível razoável No judô Estamos elevando A nossa participação Nos esportes Aquáticos Natação E outros Ou seja Nós estamos Dando passos Importantes Para nos tornarmos De fato Uma potência Olímpica Mas o fundamental É o planejamento Da base Até a competição Mais elevada A proteção Dos nossos atletas Desde o começo Desde a sua formação A proteção 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 A dones A valorização Da universidade Como centro De formação De atletas Então esse sistema Que está sendo Pouco a pouco Organizado É que vai Produzir os resultados E nós temos Um otimismo Muito grande Em relação A possibilidade Do Brasil Chegar em 2016 Numa condição Muito melhor Na competição Eu sou Helen Bernardes e este é o programa Bom Dia Ministro que recebe hoje como convidado o ministro do Esporte, Aldo Rebelo Lembrando que este programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Vamos agora aqui a Brasília, ministro, conversar com a rádio Band News FM e a pergunta é de Camila Dourado, bom dia Camila Bom dia Helen, bom dia ministro Ministro, a gente tem alguns problemas aqui em Brasília com suspensões de licitações para a Copa do Mundo de 2014, principalmente no estádio Mané Garrincha Por exemplo, o pregão do painel eletrônico do estádio foi suspenso pelo Tribunal de Contas do DF ontem Na semana passada foi suspensa a licitação das cadeiras Ora por exigências de mais nos editais, ora exigências de menos Isso de alguma forma acaba trabalhando o cronograma das obras Há para o senhor um temor de atrasos no estádio que abre a Copa das Confederações ano que vem? E como é o senhor ver essas suspensões pelo Tribunal de Contas? Elas mais ajudam ou atrapalham? Olha, isso aí não é um julgamento entre a virtude e o pecado Isso aí tudo que você faz em defesa da administração pública, do dinheiro público Tem que ser reconhecido como uma coisa boa Agora, o exagero quando você não consegue separar a defesa do interesse público Dos recursos públicos de uma coisa racional É claro que nesse caso das cadeiras Eu conheço não apenas o caso de Brasília, conheço outros É que a qualidade das cadeiras altera o preço da cadeira Então se o TCU quer a cadeira mais barata Você vai ter a pior cadeira possível Se você quer uma cadeira de melhor qualidade, que dure mais Você vai ter que pagar mais por essas cadeiras Você poderia também fazer a compra das cadeiras Você tem uma empresa, por exemplo Que constrói três estádios Constrói o Beira Rio, constrói Brasília e constrói Manaus Se essa empresa que constrói os três estádios Fizer a aquisição ou de cadeiras ou de fiação Ou de equipamentos de acabamento dos estádios Para os três É claro que vai sair muito mais barato Do que se ela comprar para Brasília Separado de Manaus, separado do Rio Grande do Sul Esse esforço é que tem que ser feito entre o Tribunal de Contas da União E as empresas e os consórcios que constroem os estádios Ou seja, o Tribunal de Contas acompanha Para proteger o dinheiro público, o interesse público Mas ele também está aberto A que a legislação que proteja não seja uma coisa morta Que proteja na prática, ou seja, que ajude a encontrar soluções de barateamento Então eu não posso falar do detalhe Mas o que eu vi na última visita a uma nega rincha É que era em torno disso Ou seja, era a cadeira mais barata ou a cadeira mais cara No interesse público, a ideia de que é a cadeira mais barata Mas a cadeira mais barata pode sair mais cara Porque ela pode se acabar muito mais cedo Então é preciso encontrar um equilíbrio Que eu acho que, no caso, o governo do Distrito Federal e o TCU Vão se entender numa hora Porque creio que ambos desejam proteger o interesse público e o dinheiro público Obrigada, Rádio Band News FM aqui de Brasília Pela participação Vamos agora ao Rio de Janeiro, a São Gonçalo Conversar com a Rádio Aliança FM E a pergunta é de José Perazzo Bom dia, José Bom dia, Helen Fernandes Bom dia aos brasileiros Bom dia, uma satisfação falar com o ministro Aldo Rebelo Ministro, duas perguntas O Brasil está enviando uma delegação aos Jogos Olímpicos de Londres 259 atletas Para a disputa de 32 modalidades Também uma delegação paraolímpica de 182 atletas Muitos deles com recursos do Bolsa Atleta Qual a expectativa de resultados que podemos ter? Nossa delegação se declara preparada para levantar e trazer medalhas Nessa acirrada competição que certamente se dará em Londres? Bom dia, José Bom dia Eu creio que no caso dos atletas olímpicos e das atletas Nós temos uma expectativa de 15 a 20 medalhas 15 é uma base mais do Comitê Olímpico Mas nós achamos que com os investimentos públicos realizados nos últimos quatro anos Não seria demais esperar 20 medalhas para essas Olimpíadas de Londres Nós temos acho que 42%, ou seja, um pouco menos da metade das atletas e dos atletas olímpicos Com a Bolsa do Governo, Bolsa Atleta No caso dos Paralímpicos, aí já são 85% dos atletas que compõem a delegação brasileira Que recebe o Bolsa Atleta Na Olimpíada de Pequim, nós já ficamos em nono lugar no caso da Paralimpíada Então eu acho que nós vamos melhorar a nossa performance No caso do Comitê Paralímpico, há um esforço muito grande de estabelecimento de metas De uma gestão dos recursos públicos associada a metas em cada modalidade Então eu creio que nós temos sim todas as condições de ter um desempenho acima do que nós tivemos em Pequim Porque as condições para Londres já foram mais favoráveis do que a que nós tivemos na preparação de Pequim Do Rio de Janeiro ao Ceará, vamos agora a Fortaleza com a Rádio FM Dom Bosco E a pergunta é de Renata Sampaio Bom dia, Renata Bom dia, Helen, bom dia, ministro Nós queria saber o seguinte, a sofista cearense Tito Tavares, consagrada no cenário esportivo E beneficiada com o Bolsa Atleta, está com alguns problemas sérios de saúde O que mais, além do Bolsa Atleta, o governo pode oferecer para ela? Olha, eu não sei no caso da Federação, da Confederação de Patrocinador Então, se há algum seguro saúde, geralmente o atleta tem seguro saúde No caso do governo, nós oferecemos a Bolsa Agora é preciso ver com os próprios familiares da nossa atleta Se há uma outra emergência e o que é que o governo pode fazer no caso Se não há o seguro de saúde que proteja a atleta nessa circunstância Obrigada, Renata Sampaio, da Rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará, pela sua participação Vamos agora a Francisco Beltrão, no Paraná Rádio Onda Sul FM, a pergunta é de Larissa Mazalotti Bom dia, Larissa Bom dia, Helen, bom dia, ministro Aldo Rebello Bom, a minha pergunta é com relação a esses investimentos Quando se fala em investimentos do governo federal na preparação dos atletas Para a participação nesses jogos oficiais, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Londres 2012 Mas é possível pensar também nessa preocupação Uma preocupação maior com os esportes de base A preparação mais cedo desses atletas Para que, desde antes, já comece a desfrutar dos benefícios Dessa vida no esporte, é possível pensar no aumento desse investimento na preparação das bases? Nós temos no Brasil, Larissa, já com uma larga tradição Aquilo que eram os antigos jogos estudantis brasileiros Que eram os jogos que se realizavam nos estados E depois havia a competição nacional Isso nos anos 60, 70, eram os jogos estudantis Depois passaram a se chamar Olimpíadas, Jogos Escolares Eles acontecem no Brasil inteiro O governo federal mantém com recursos a realização dessas competições A cargo do Comitê da Confederação de Esporte Escolar Nós temos também os Jogos Universitários Os Jogos Universitários Brasileiros, os JUBES E em cada estado também a realização dos Jogos Universitários de cada estado E esses jogos deveriam ser, em tese, exatamente a base e a preparação do alto desempenho Do alto rendimento no país Nós estamos trabalhando com as confederações Tanto a universitária quanto a escolar Com o Comitê Olímpico Estamos discutindo com o governo britânico O modelo de jogos escolares que são um sucesso Na Grã-Bretanha E nós estamos buscando a valorização do esporte educacional Do esporte escolar Apoiando as competições que se realizam Nesses níveis Tanto no universitário quanto no escolar São competições regionais, estaduais Sul-americanas, internacionais Acabamos de vir de uma competição Dos países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa Esses jogos aconteceram em Mafra, lá em Portugal Então, eu acho que o governo procura Exatamente ter como referência esse esporte E as suas competições para a preparação do país No alto rendimento Você está acompanhando Bom dia, ministro Um programa que é multimídia Estamos ao vivo no rádio e na televisão Nosso convidado de hoje O ministro do esporte, Aldo Rebelo Vamos agora a São Luís no Maranhão, ministro Rádio São Luís E a pergunta é de Rodrigo Costa Bom dia, Rodrigo Bom dia, Helen Bom dia, ministro A pergunta é o seguinte O governo do estado do Maranhão Nos 400 anos da capital de São Luís Vai entregar um excelente estádio E queria saber qual a possibilidade De São Luís se tornar uma subsede Da Copa do Mundo Por conta da infraestrutura que nós temos aqui Nós temos uma ótima rede Ateleira Temos um ótimo potencial turístico E nós embarramos aqui apenas Na questão do aeroporto O aeroporto está interditado Há mais de um ano E essa seria a grande dificuldade Mas no mais São Luís está preparada Para ser subsede Da Copa do Mundo Bom dia, Rodrigo Aproveitar para cumprimentar São Luís Pelos 400 anos de história A nossa capital Que não foi fundada por portugueses Foi fundada pelos franceses E batizada em homenagem A um rei da França E acho que São Luís Pela sua beleza Não só merece Como pode ter A capacidade De acolher Como centro de treinamento Uma seleção Eu só preciso é conferir Não sei se o governo do estado E a prefeitura Inscreveram a cidade Credenciaram Porque era preciso prestar Uma série de informações A FIFA O comitê organizador local Não sei, Rodrigo Se esses procedimentos Foram adotados Mas em qualquer circunstância Aliás, eu participei Quando estudante Acho que 80 Que eu era presidente da UNE Dos Jogos Universitários Brasileiros Que aconteceram em São Luís do Maranhão Então, desde essa época Que São Luís Acolhe eventos esportivos nacionais E pode também acolher eventos esportivos Internacionais E o governo federal Tem toda a disposição De apoiar A nossa bela capital Na sua vocação Também Turística E como destino De eventos esportivos Rodrigo Costa Você tem outra pergunta? Tenho sim Na última quarta-feira Representantes da União Brasileira De Biodiesel e Biocombustível Solicitaram No Ministério dos Esportes Uma maior ampliação No biodiesel No transporte metropolitano E no bioquerosene No transporte aéreo Qual Na verdade Como o Ministério Pode atender Essa solicitação Da União Brasileira De Biodiesel E Biocombustível Até que ponto O Ministério Pode atender Essa solicitação? Nós fizemos Uma ampla reunião Com a Associação Brasileira De Biocombustível De Biodiesel Nós queremos Nós queremos Que o biocombustível Seja o combustível Oficial Desses eventos Da Copa do Mundo Porque isso Promove não apenas O meio ambiente Como promove também A produção Do biocombustível No Brasil E acho que Nós podemos Apoiar Nós estamos Fazendo esse esforço Com o Ministério Das Minas e Energia Com a Agência Nacional De Petróleo Porque tem relação Com a presença Do biocombustível Não apenas Na aviação Mas no transporte Urbano Das nossas metrópoles Para melhorar A qualidade de vida A qualidade do ar E acho que É um programa Também Criado com o apoio Do governo E que o governo Tem a responsabilidade De ajudar a promover Ministro A gente Nós estamos aí Às vésperas das Olimpíadas Em Londres Já na semana que vem O senhor vai participar Agora das aberturas Queria saber Se isso já é uma expectativa Para as Olimpíadas Aqui no Rio de Janeiro Já abre a expectativa Do povo brasileiro Com relação Às Olimpíadas Que aconteceram aqui E se essas Olimpíadas Também poderão beneficiar Outras regiões do país Além do Rio de Janeiro É claro Ellen Encerrada as Olimpíadas De Londres Nós já Estaremos Na contagem Regressiva Para as Olimpíadas Do Rio de Janeiro Ou seja Olimpíadas do Brasil Que acontecerão Na cidade do Rio de Janeiro Nós Temos O plano Para a construção Da infraestrutura Esportiva No Rio de Janeiro Para a melhoria Da mobilidade urbana No Rio de Janeiro Mas nós temos Mas nós temos um plano De nacionalização Das Olimpíadas E quando eu digo Nacionalização É desde a aquisição De equipamentos Máquinas Serviços A partir De fabricantes E fornecedores Nacionais De valorização Do nosso conhecimento Da nossa cultura Do designer Até a máquina Que vai ser usada Na área Na área De segurança Pública De telecomunicações Da construção De equipamentos Esportivos Em todo O território Nacional Nós temos Naturalmente Que valorizar A construção De equipamentos Em São Paulo No Rio de Janeiro Mas nós temos Que levar equipamentos Para Roraima Para o Acre Para o Tocantins Ou seja A Olimpíada Tem que ser Uma oportunidade Do desenvolvimento Não apenas Do esporte Mas do desenvolvimento Do país Algumas dessas medidas Já estão em curso O Ministério Do esporte Faz esse esforço Com todos os outros Ministérios Que tem atribuições Na preparação Dos Jogos Olímpicos De 2016 E acho Que o Brasil Cumprirá Sim A tarefa E superará O desafio De realizar A Copa A Copa do Mundo De 2014 E as Olimpíadas De 2016 A altura Da expectativa De todo o mundo Ou seja Como um grande Evento De confraternização Da humanidade Mas também Como uma grande Possibilidade Para o desenvolvimento Do país Ministro Em Londres Os atletas E os visitantes Já terão Uma prévia Do que serão Os Jogos Olímpicos Aqui no Brasil Claro que terão Não só Das suas facilidades Mas também Das suas dificuldades Nós já vimos Aí em Londres Uma questão Na área De segurança Pública Outro Na área De transporte Acho que a empresa De segurança Teve um problema Os taxistas Não querem As vias exclusivas Nas ruas De Londres Apenas Para as Olimpíadas Mas esses São desafios Que tem que ser Enfrentados Porque Não esqueçamos Que a final Dessa disputa Que deu a Londres O direito De celebrar As Olimpíadas Foi uma disputa Com Paris Ou seja As duas Metrópoles Mais célebres Do planeta As duas Rainhas Ou princesas Das metrópoles Disputaram O direito De sediar As Olimpíadas Londres Ganhou De Paris E em seguida O Brasil Com o Rio de Janeiro Teve O privilégio De fazer As Olimpíadas De 2016 E vamos Fazê-las A altura Do que o mundo Espera de nós E não é pouco Ministro Nosso tempo Infelizmente Terminou Nós agradecemos Muito a presença Do senhor aqui E bons Jogos Olímpicos Para o Brasil Para nós todos Um abraço Um abraço Aos nossos ouvintes De todo o Brasil Aos amigos E amigas Que participaram Desse programa Conosco E até breve O Bom Dia Ministro É coordenado e produzido Pela Secretaria de Comunicação Da Presidência da República Em parceria Com a EBC Serviço Obrigada a você Que nos acompanhou Até aqui E até a semana que vem E hoje E aí E aí Tchau.